Você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus, Meditações Diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Querido, retorno mais uma vez para trazer ao seu coração uma palavra do Eterno Deus. Hoje nós vamos meditar juntos em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 18 e 19, que diz assim. Mas Deus assim cumpriu o que já Dantes, pela boca de todos os profetas, havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e vejam assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Querido Pedro, o apóstolo de Cristo disse essas palavras para uma multidão que estava fascinada pelo que acabara de presenciar. Viram o poder de Deus se manifestar diante deles sobre a vida de um homem que, para eles, era uma causa sem solução. Um homem que, desde o ventre de sua mãe, nunca soubera o que era andar por sobre os seus pés. Mas, naquele dia, diante de um povo incrédulo, Pedro disse para aquele paralítico. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Pedro sabia que aquele mesmo povo já havia presenciado ou escutado falar das obras e dos milagres de Jesus Cristo, quando ele andava como um homem por essa terra. Mas sabia que aquela admiração sem arrependimento seria passageira na vida deles? Logo se esqueceriam novamente. Antes, Pedro não conseguia entender o sacrifício de Cristo na cruz, mas agora, cheio do Espírito Santo e conduzindo a igreja de Cristo, ele se recorda daquilo que os profetas já haviam anunciado sobre o padecimento de Cristo por nós e adverte aquela multidão. E manifestaste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Atos 3, versículo 15 ao 17. Querido, é neste ponto que eu quero focar com você. Sei o que fizestes por ignorância. Pedro se referia à maldita escolha da humanidade por um ladrão no lugar de um justo. Soltaram Barrabás e crucificaram Cristo Jesus. O povo preferiu aquele que andava nas trevas do pecado do que a própria luz do mundo que é Cristo Jesus e ainda hoje, não é diferente. Pessoas ainda estão trocando Cristo por muito menos. Nas mais diversas áreas da sociedade é assim. Alguns jovens preferem alguém que o leve para o mundo dos vícios e do crime do que um jovem ou uma jovem que sejam honestos e obedientes a Deus e aos seus pais. A igreja que transformou os seus altares em picadeiros ou palcos de espetáculos ao invés de levar o evangelho simples do arrependimento pregado por Cristo Jesus e também os seus discípulos. Na política estamos vivendo claramente isso acontecendo no Brasil. Um político desonesto, condenado com provas e que de uma hora para outra anulam-se estas provas, dizendo depois de muitos anos que a justiça federal daquele estado não tinha competência para julgar as tais condenações que caíram por terra. Pedro olha para aquela multidão que estava estupafata e diz Isso precisa acontecer no Brasil, meu querido. Precisamos nos arrepender pelas vezes que trocamos Jesus por líderes políticos dentro das próprias igrejas. Jesus é e sempre será o centro da igreja. O Brasil precisa arrepender-se das inúmeras vezes que difamou o Filho de Deus em avenidas carnavalescas e por centenas de milhares de lares que foram destruídos por causa da dramaturgia pobre e podre que vive a desconstruir famílias. Eu caminho para o final do devocional de hoje focando no benefício do arrependimento descrito por Pedro. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Teremos os pecados apagados e virá sobre as nossas vidas um tempo de refrigério na presença do Senhor. Eu não tenho dúvida, meu querido, do amor de Deus e do seu poder imensurável. E tenho certeza de que virão tempos de refrigério na vida daquele que se arrepender verdadeiramente e converter o seu coração a Cristo Jesus. Precisamos orar mais, nos quebrantar mais e sermos sinceros diante de Deus sobre os nossos atos e decisões. O povo precisa voltar-se para o reino dos céus o mais rápido possível, pois, em breve, Cristo voltará para conduzir o seu povo, a sua geração eleita, a sua noiva, ao soar das trompetas. Eu oro com você. Pai soberano Deus amado, querido, fiel e bondoso, estamos vivendo tempos, ó Pai, difíceis por sobre a terra, mas nós nos arrependemos das nossas falhas. Arrependemos-nos dos nossos pecados, Pai, e oramos ao Senhor clamando por socorro, clamando, ó Deus querido, para que venha sobre as nossas vidas esse tempo de refrigério na presença do Senhor. Mas nós sabemos, Pai, que para isso acontecer, é preciso ter um arrependimento verdadeiro de toda a nossa nação, de toda a nossa liderança, da igreja brasileira, que precisa se converter dos maus caminhos e se voltarem para o Senhor, que é o centro de todas as coisas. Assim nós oramos, ó Pai, crendo no Senhor, crendo no Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Querida, vou encerrando por aqui. Querendo Deus, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus Meditações Diárias das Sagradas Escrituras Com Júlio Falcão